Eu confesso que eu fico muito feliz quando uma questão é resolvida, sabe? Quando um problema aparentemente ele é controlado ali. Eu sonho diariamente com o dia que eu vou chegar aqui e vou falar Rapaziada, acho que tá pra dizer o seguinte, o Atlético hoje tem uma zaga foda, o Atlético hoje não sofre mais com a bola aérea, que talvez seja o nosso maior problema. Mas teve algo que me incomodou na temporada passada, foi a falta de pólvora que os nossos pontas eles tinham. Ou seja, era muito, muito, muito difícil, muito, muito, muito improvável que os nossos jogadores de lado de campo participassem de gols. A gente via muitas participações, muito da faixa central, né? Terãs, Fernandinho, o próprio Vitor Roque, Pablo, todo mundo ali de um centro de campo. Pelo lado, eram jogadores que sempre estavam muito distantes do gol, eram jogadores que estavam sempre muito desconectados dessa possibilidade de estar ali ajudando, de estar ali participando, criando chances e tudo mais. Então, obviamente, fica uma situação ali chata, né? Fica uma situação de caras que a gente investiu bastante pra ter esses caras aqui, jogadores que querendo ou não geraram uma expectativa fodida. E esses caras, velho, eles, pô, de alguma maneira ali, precisavam dar um retorno. E eles demoraram a dar um retorno. O Vitinho acha que ainda pode crescer. Eu acho que o Vitinho ainda pode ser melhor. É um pouco decepcionante o desempenho do Vitinho nesse começo de temporada. E olha que foi um Vitinho que até terminou numa crescente. Mas quando a gente fala de Coelho e de Canóbio, principalmente de Canóbio, eu acho que são jogadores que estão cada vez mais próximos do gol, constantemente, jogo sim, jogo sim, participando de lances que geram gol. Ou é assistência, ou é gol, ou é pré-assistência. E esses caras, eles estão sempre ali. Então, você já vê o status desses dois jogadores mudando dentro do elenco do Atlético. Você já vê o Atlético buscando mais os lados do campo pra jogar mais perto da área. Com inversões, com viradas de jogo, com uma transição feita muito pelos lados. Sabe? Então, eu sinto que o Atlético, ele ganha mais um caminho. Pensa que o Atlético tava numa bifurcação. Pra chegar no mesmo objetivo. Ou seja, duas estradas pra chegar no mesmo ponto final. Em uma estrada, você tinha alguns quebra-mola ali, você tinha alguma dificuldade. Mas você conseguia chegar até com certa tranquilidade. Na outra, era a pior estrada possível. Completamente esburacada, completamente, assim, com tiroteio e tudo mais. Essa estrada, ela tá sendo consertada, ela tá sendo revitalizada, como gostam de dizer os órgãos públicos, né? A gente consegue pegar essa estrada agora, que é pelo lado do campo, e chegar no objetivo final, chegar nesse ponto final com mais facilidade, que é o gol. Não é à toa que a gente vai pra um clássico, e, pô, ano passado a gente falava, pô, o Aleph e Manga junto tem mais participações em gol do que a maioria dos nossos pontos. E a gente cansou de falar isso, irmão. A gente cansou de falar isso. Sabe? Esse ano, não. Esse ano, o Manga tem três gols, mas o Canob tem os golzinhos dele, o Coelho tem as participações dele, até o Jajá tem a participação dele. E olha que o Vitinho, que foi um cara que meio que a gente deu uma criticada, ele também tem as participações dele. Então, assim, no final das contas, todo mundo ali tem um papel importante pra que o Atlético tenha esses 18 gols em seis jogos. Uma média de três gols por partida, independente do campeonato que você esteja disputando, é uma média muito legal. Mas, assim, falando mais do campo bola, o que a gente pode fazer de leitura dessa situação, desses pontos cada vez rendendo mais, desses pontos entregando mais? O que eu mais gosto de ver nos pontos é o cara imprevisível. O ponto que te bota uma confusão mental ali é o ponto que eu gosto de ver. Tu não sabe pra que direção ele vai, tu não sabe o que ele vai fazer. Por isso que eu sou fanzaço do Dudu. Eu acho o Dudu foda. Eu acho o Martinelli do Arsenal muito bom. Eu acho o Vinícius muito bom. Que são jogadores que pegam a bola, são objetivos, são diretos, mas deixam esse ponto de interrogação na cabeça do marcador. Marcar um centroavante pode ser tão difícil quanto marcar um ponto. Pela potência física do centroavante, porque o centroavante joga perto do gol e tudo mais. Mas a questão de imprevisibilidade de jogada, eu acho que o ponto, ele te entrega mais dúvidas, né? Quando eu falo te entrega, entrega a defesa adversária, é mais dúvida. Tanto que os principais lances desses pontos, eles vêm sendo gerados a partir do drible. O Coelho contra o Azulis quase faz um golaço, driblando, trazendo pra dentro e batendo. O Canóbio dá uma assistência, se livrando ali da marcação e tudo mais. Canóbio contra o São José Ense gera a jogada ali do gol contra a partir do drible. O Jajá faz o gol driblando. Então o drible é um negócio muito legal. Cria essa dúvida. O que eu vou produzir nesse último terço? Porque você já vai pegar uma defesa mais fechada. Você já vai pegar uma defesa mais perto do gol ali. Com menos espaço pra se produzir. Então, de alguma maneira, você precisa fazer com que o seu time, ele saiba quebrar essa defesa. Você tem que fazer com que o seu time saiba realmente desmontar essa defesa. dar uma porradinha pra essa defesa dar uma tremida, tá ligado? Então, assim, é legal ver o crescimento desses pontos. É importante ver o crescimento desses pontos. Quanto mais caminhos a gente tiver até o gol adversário, eu acho que a gente vai estar numa melhora coletiva, mas numa melhora individual também. Eu acho que muito da melhora desses caras tem a ver com essa melhora coletiva, que o Paulo Turre vem batendo tanto na tecla. E, cara, no ano passado eu falei, né, que nossos protagonistas foram muito bem. O Fernandinho, o Terence, o Vitor Rocha. Faltavam mais desses coadjuvantes. Coelho, o Canóbio, o próprio Vitor Bueno. E eu acho que essa temporada a gente vê um sistema ofensivo com a participação de todos, sabe? Os protagonistas estão ali, o Fernandinho vem ajudando, o Terence já são seis participações em gol na temporada. Mas agora você vê um Coelho ajudando mais, você vê um Canóbio ajudando mais. É mais gente correndo para um Atlético ter um time mais forte, é mais gente correndo para o Atlético ter um time mais incisivo, sabe? Então, assim, é bem legal ver o que está acontecendo com o Atlético. É bem legal. Óbvio, o Atlético vai nos ajudar a entender muita coisa, vai nos ajudar a mensurar muita coisa, mas nesses seis primeiros jogos a impressão é muito positiva. Acho que dá para dizer que é um problema resolvido. Não 100% resolvido, mas bem resolvido.